Caião, tive três decepções que me feriram muito. Aos 10 anos descobrimos a traição do meu pai para com a minha mãe. Ele tinha um caso há mais de 4 anos. Foi terrível. Também tive. Meu pai teve um de 6. E eu fiquei muito triste. Mas nada nele diminuiu pra mim. Uma tristeza profunda. Achava que era uma loucura. E me solidarizava com a dor da minha mãe. Mas não fiquei com nenhuma hostilidade. E ele não ficou menor. Não perdeu nada. Eu só dizia, ele é um homem que pena. Tomara que ele passe dessa. Porque eu não gostaria que a nossa família se destruísse por causa disso. Mas honestamente falando, graças a Deus, não me deixou nenhuma sequela no coração. E aí? Aí ela fala assim, foi terrível. Eles continuaram o casamento, mas foi a outros trancos e barrancos até meu pai morrer em 2005. Um ano depois da descoberta da traição do meu pai, descobrimos que o padrasto da minha mãe, padrasto da minha mãe, o avôzinho de criação, havia abusado da minha irmãzinha de 6 anos. E também ficamos sabendo que ele havia abusado de uma das filhas dele quando criança. Foi horrível pra mim que na época eu tinha 11 anos. Imagino. Uma pessoa que eu amava mais que meu próprio avô biológico. Agora, interessante é como é que deixa uma criança de 11 anos participar disso em família. Ficar sabendo dessa parada. É, na minha casa, só se tivesse acontecido com ela. Ou se uma das implicadas estivesse vindo chorando contar pra ela. Mas uma coisa dessa sim acontecendo, meu Deus, se trataria com o implicado e com os adultos possíveis. Mas, sem assembleias infantis e de nenhuma outra natureza. Tem que fazer escolha até de adultos. Até de adultos. Por isso que eu disse adultos possíveis. Possíveis. É. Enfim, foi horrível pra mim, foi terrível pra mim, que na época eu tinha 11 anos, uma pessoa que eu amava mais que meu próprio avô biológico. Alguém que brincava tanto com a gente. Um avôzão. E pra terminar, minha avó continuou com ele, continuo com ele até hoje. Já fazem 22 anos dessas descobertas. Mas carrego isso comigo até hoje. Eu tenho um esposo maravilhoso, carinhoso, atencioso, mas eu morro de medo. De vez em quando eu ataco com palavras grosseiras. Faço acusações que não são reais, Caio. Ao marido. É. Tentando me proteger de alguma surpresa desagradável. E também não gosto de vê-lo abraçando minha filha. Aliás, não gosto de ver nenhum homem abraçar minha filha. Que loucura. Eu tenho medo demais. Medo de ser traída. Olha o trauma aí, ó. Medo de alguém abusar da minha pequena. Olha só. Na igreja me disseram pra liberar perdão. Eu fiz isso. Não tenho raiva, mas não consigo confiar. Meu esposo é maravilhoso, mas eu tenho medo de confiar, Caio. Não é questão de liberar perdão, não. Perdoar do seu avô já está por Jesus. Você vai ser esperta se perdoar também, viu? Agora, a questão não é essa. Perdoado ele está. Eu sei que você já o perdoou. A questão é o trauma. É o trauma. Porque você associou a toda a representação de confiança que ele tinha a tudo mais que se desconstruiu em todas as áreas. O pai traiu a mãe. O avô violou gente da família. Sua filhinha dele e mais alguém da sua casa. Aí vem o seu pai e sua mãe aos trancos e barrancos até ele morrer. Você hoje tem uma filha e trata a sua filha como se todo homem fosse o seu avô. Trata todo homem como se fosse o seu pai. E se você continuar tratando assim você vai criar uma menina doente, neurótica, paranoica com uma sexualidade toda reprimida e uma notícia para você. Duas coisas em geral acontecem quando uma criança vai sendo criada nesse espírito que você está patrocinando para ela. Número um, primeira alternativa é a pessoa ficar tão sufocada na sua sexualidade que fica meio amorfa meio assexual ou intimidada ou apavorada ou relacionando o sexo a medo, a perigo e conjugalidade a risco é uma possibilidade a outra é o oposto disso é tanta repressão é tanto não pode é tanto cuidado é tanto perigo o homem não presta que quando você menos perceber a menina está saindo com todo mundo ela vai testar ela vai ver se eu não é se o homem não presta mesmo você faz uma propaganda dessa tão veemente tão insistente 24 horas por dia eu lhe garanto a tendência é a pessoa cresce dizendo no dia que eu puder eu vou saber eu vou saber vou saber de um de dois de três de dez eu vou saber se o homem não presta mesmo vou saber de onde vem essa doença da mamãe porque não é possível eu convivo com as pessoas elas não aparentam ser assim então você na sua intenção de proteger a sua filha está empurrando a sua filha para o colo do planeta porque ninguém corrige um polo transferindo a pessoa para o outro ninguém corrige um trauma com uma reação traumatizada ninguém corrige um exagero com a sua antítese exagerada a única maneira da gente corrigir uma polarização um exagero como é o que você teve na sua casa com seu pai com seu avô e com as interpretações que involucraram esse pacotão para corrigir um exagero desse não você não corrigirá vindo para cá não pega existe não toque aquilo não olha para ninguém não deixa ninguém te abraçar olha os estranhos não você só vai criar ou uma sequelada intimidada ou uma sequelada absolutamente com vontade de provar tudo para saber se é ou se não é a gente só equilibra uma situação dessa no equilíbrio ficando aqui tem um equilíbrio na sensatez com naturalidade meu Deus já imaginou se eu fosse criar minha filha dizendo homem nenhum pode te tocar cuidado com isso aqui eu não quero ver nenhum homem nenhum te abraçando homem nenhum te beijando olha cuidado pelo amor de Deus eu tenho certeza que ela teria sido uma desvairada mas não a gente tem que tratar tudo com muita naturalidade quando alguma coisa se manifesta antinatural ou apresenta algum indício a gente chama e com sabedoria a gente trata mas sem transformar naquilo num monstro sedutor do contrário o que você pretende coibir é o que você está criando o grande problema no entanto é seu querida você tem que resolver dentro de você não é liberando esse perdão pentecostal eu libero perdão não não libera nada não tem poder nenhum para liberar nada você tem que perdoá-lo para tirar o nó de dentro de você para tirar a amargura para se fazer bem para tirar a paranoia para tirar esse olhar neurótico o perdão vai libertar você não é nada fora de você você vai restituir você o olhar da confiança da segurança o perdão associado a confiança essa fé de que a sua filha não é produto de um carro mãe nem você e você vai ensinar essa criança com amor com sabedoria com prudência sem neurose sem paranoia sem exageros sexuais sem gerar pânico de caráter de homem sem nada dessas loucuras que você está fazendo para a sua própria destruição se você continuar e para o mal da sua filha não sem nada disso você vai tratá-la daqui para frente com bom senso com tranquilidade com equilíbrio perdoe esse vozinho no coração perdoe os homens e seja sábia só isso perdoe todos os homens e não seja uma mulher otária seja sábia todos os homens estão perdoados nem todos eles estão sendo afirmados como dignos de confiança até porque maldito é o homem que coloca de maneira absoluta a sua confiança em qualquer outro ser humano todo ser humano é relativo mas nas bases da relatividade perdoe os homens deixe esse espírito vazar de você para o seu marido para a sua filha para a sua casa seja uma mulher só de olhos abertos mas não traumatizada tendo a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes é assim que a gente vive qualquer exagero na outra direção sempre causa a mesma coisa os polos por mais que a gente pense que eles são diferentes polarizações demonstram para nós que os temas da polarização podem ser distintos mas no fundo aquilo que me faz optar esse polo se a minha vinda para esse polo é uma reação a este daqui este e este são a mesma coisa em mim e no mal que me produzem